Segurança todos os dias com você. Solidariedade todos os dias com você. Saúde todos os dias com você. Cidadania todos os dias com você. Cultura todos os dias com você. Meio ambiente todos os dias com você. Brasil todos os dias com você. Educação todos os dias com você. Preservação ambiental todos os dias com você. Responsabilidade social todos os dias com você. Liberdade desate todos os dias com você. Direitos da criança todos os dias com você. Liberdade de expressão todos os dias com você.